Mário Pérez, isto ontem deu para sofrer mérito do Passo Ferreira ou é o Valenenses que ainda está a tentar acertar o esquema com novos jogadores? Não, veja só, eu acho que o Passo Ferreira é uma equipe que já nos últimos dois anos vem jogando um excelente futebol. Ele pode até perder, mas ele joga bem. O Mota é uma pessoa que está lá, ele tem demonstrado todo ano que a sua equipe vem subindo de produção. E não é por acaso que fez novamente um excelente jogo contra o Belenenses. Como anteriormente ganhou e ganhou bem do Sporting, portanto é um mérito do Passo Ferreira. Em grande parte o que aconteceu ontem é um mérito do Passo Ferreira. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Acontece que também o Belenenses, pronto, se reformulou bastante, tem uma boa equipe. No segundo tempo melhorou, mas sem dúvida que o Marco Aurélio, como guarda-redes, foi preponderante nas duas avançadas do primeiro tempo. Eu acho que foi determinante. São duas equipes que mais ou menos jogam parecidos. Jogam mais ou menos no mesmo estilo. Gostam de bola no pé, gostam de permuta de posição. Exatamente, exatamente. O Marinho, todavia, este ano perdeu ali alguns jogadores do meio campo para a frente. Também teve que mexer nas laterais da defesa, mas do meio campo para a frente perdeu algumas unidades. Demorou algum tempo a encontrar os reforços? O Antio E acabou de chegar, ainda já parou. É difícil, entendi. Às vezes você pode até trazer jogadores com mais qualidade do que os que saíram. O problema é a adaptação. Então, toda vez que você tem que trazer três, quatro jogadores, a adaptação é que faz a diferença, está entendendo? Então, sem dúvida que nós estamos encontrando algumas dificuldades, embora em quatro jogos temos ganho dois jogos, empatado um e perdido um. Eu acho que estamos no caminho certo dentro das nossas condições e as ambições que a gente quer fazer. A ambição do BNC é fazer um campeonato igual ao do ano passado, tentar o quinto lugar? Nós temos que ser atrevido. Na vida, se você não for ambicioso, você vai passar sempre escondido, acanhado. Você tem que ter ambição, mesmo que você não consiga. A ambição do BNC é fazer um papel bonito, semelhante aos dois últimos anos. Tem equipa para isso, Marinho? Para jogar ao nível dos últimos anos? O problema que está é o seguinte, as outras equipes também se reforçaram. Você hoje vê um Marítimo, um Setúbal, um Guimarães, Passo Ferreira, o próprio Nacional, são equipes que se reforçaram muito, você está entendendo? São equipes tremendamente fortes que vão dar... Mas sempre que o Belenense, em seu entender, não está mais fraco. O Santa Clara também é excelente. Eu acho que aquela distância que o Belenense conseguiu ano passado, esse ano vai ser muito difícil qualquer dessas equipes conseguir. Eu acho que vai ficar embolado o campeonato entre esses que querem ficar no meio da tabela.